Se você quer saber como eu quitei 90 mil reais em dívida em 7 meses, assiste esse vídeo até o fim, que eu vou te contar todos os detalhes. Olá, meu nome é Raquel Ribeiro, sou terapeuta e doutora em psicologia pela USP. Eu vou te falar sobre o que eu mudei na minha vida para conseguir quitar o meu apartamento em 7 meses. Então, fica comigo até o final que você vai descobrir todos os detalhes. Ah, e vai ter um presente muito especial para você no final desse vídeo. Então, vamos lá. Assim como a Lua, que tem duas faces, a face norte e a face sul, a nossa vida também tem duas faces. Tem a face interna e a face externa. O mundo interno e o mundo externo. Pois bem, para trazer abundância para a minha vida, eu percebi que eu precisava atuar tanto no mundo interno, quanto no mundo externo. E eu comecei pelo mundo interno. Então, foi quando eu percebi que as crenças limitantes estavam realmente influenciando a minha vida, a crença que a minha avó trouxe. Para quem não viu esse vídeo, assista o vídeo. Vou deixar no link aqui para você. A crença pinga, mas não seca. Quando eu tirei essa crença, as coisas começaram a destravar de uma maneira incrível. Fui liberando os meus medos de ter sucesso, o medo de fracassar, as minhas crenças limitantes relacionadas às pessoas que têm abundância financeira. E fui me abrindo para conversar com essas pessoas que têm muito dinheiro e perceber como é que é a vida delas. E aí, todos os preconceitos, todas as minhas crenças foram caindo. Mas foi só quando eu me abri para esse processo de mudança interna. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é o mundo externo. É acolher conhecimento relacionado a finanças. Então, eu comecei a fazer cursos sobre educação financeira e foi realmente transformador. Me abriu muito a cabeça. Fiz um processo de planejamento financeiro que foi muito transformador, que me trouxe muita clareza das minhas ações. Além disso, eu comecei a acordar muito, muito cedo para poder adquirir mais e mais conhecimento. Então, hoje em dia, eu acordo às 5 da manhã para poder fazer vários processos, entre eles meditação, visualizações, leituras. Eu leio muitos livros sobre abundância, sobre prosperidade e são incríveis. Traz muito resultado, traz muito insight. Tudo isso traz muito resultado. Então, oportunidades começam a aparecer na minha vida. Coisas que eu nem esperava acontecem, que eu não planejei, que eu não organizei, que eu não desejei, aparece como uma oportunidade para mim. Então, realmente, essas coisas têm feito diferença. Mas foi só quando eu juntei o mundo interno com o mundo externo que eu consegui realmente ter resultado. Então, essa é a minha grande dica de ouro para você. Se trabalhe internamente, mas também se trabalhe nas suas ações e na aquisição de conhecimento. E isso faz toda a diferença. Foi juntando tudo isso que eu consegui quitar o meu apartamento. Claro que eu abri mão de um monte de coisas no ano que eu quitei o apartamento. Isso é lógico. Como eu tinha um foco muito definido, para mim era muito fácil não fazer gastos que não estivessem relacionados ao meu objetivo. Então, foi todo um processo de planejamento, de empreender, de aumentar o meu conhecimento sobre o meu negócio, de conseguir oferecer resultados para as pessoas. E isso foi trazendo mais abundância para mim. Então, por isso que eu consegui realizar esse grande desejo, que era quitar essas dívidas. E olhando para trás, eu realmente percebo que se eu não tivesse mudado o meu mindset, que é a palavra da moda, né? Mindset. O que é o mindset? É o seu conjunto de crenças, é o seu jeito de pensar. Então, se eu não tivesse mudado o meu jeito de pensar, olhado para as minhas crenças, retirado essas crenças, saber que era possível eu viver sem dívidas, porque eu fui ensinada que a gente precisaria ter dívidas, porque a gente precisa financiar um apartamento por 30, 40 anos, a gente é ensinado a isso, e eu acreditava nisso. Então, a hora que eu liberei essa crença, aí eu consegui me liberar também dessa dívida, mas primeiro foi internamente, depois que eu comecei a perceber quais eram as ações externas, no mundo externo, que eu precisava para realizar essa ação de que está o apartamento. Então, tanto as ações que eu tomei, de liberar as minhas crenças limitantes, os meus medos, todas as limitações que estavam me impedindo internamente, como as ações externas têm o mesmo peso, e elas foram fundamentais. Esses últimos anos têm sido uma jornada incrível de trabalho interno, de trabalho no mundo externo, e eu quero te convidar para estar pertinho de mim, porque eu tenho compartilhado vários detalhes dessa jornada. E eu gostaria muito que você estivesse comigo, você se inscreva nesse canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário de como é que está sendo esse processo para vocês, tem te trazido insights, como é que está sendo o mundo interno, como é que está sendo o mundo externo, e compartilha com outras pessoas que estão vivendo situações complicadas em relação à abundância. Ah, e eu falei para você que tinha um presente no final desse vídeo, eu não falei? Então, agora é a hora. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link, e esse link vai te levar a um teste de crenças limitantes. Acesse esse teste, faça, porque quanto mais consciência você tiver das suas limitações, mais fácil você vai se liberar delas. Então, não procrastine, não deixa para depois, faz agora, porque procrastinação é um dos grandes problemas que impedem a sua abundância. Então, faz agora, porque o processo de conscientização precisa ser realizado, o seu mundo interno precisa ser alterado, para que, sim, você consiga ver o que no mundo externo pode ser alterado também, e a junção dessas duas transformações, tanto de mundo interno quanto de mundo externo, vão trazer resultado para você. Então, aproveita. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só você clicar e você já vai poder ter acesso ao teste das crenças limitantes. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, que é a lei da atração. Por que ela não está funcionando para você? Todo mundo fala de lei da atração, lei da atração, lei da atração, mas tem um detalhe que ninguém fala, mas eu vou contar para você esse segredo. Então, se inscreve no canal para você poder acompanhar todo esse conteúdo transformador, revelador para você, e que realmente vai te ajudar nessa sua jornada. Então, é só se inscrever e deixe seu comentário aqui embaixo para você me contar como é que tem sido assistir esses vídeos, se você tem tido insights, como é que está a sua vida em relação à prosperidade. Eu vou adorar saber de você e compartilhar mais e mais conhecimento especificamente para você. Então, é isso. gratidão por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí